Um casal foi flagrado ao sair de um motel sem pagar a conta e fugir pela rua após pular o muro na manhã desta última quarta-feira, dia 20, em Canoinha, Santa Catarina. A informação, inclusive, foi confirmada pelo estabelecimento. Imagens de câmera de segurança mostram que os dois amantes esperam em um local aberto dentro do estabelecimento por cerca de uma hora até tomar a decisão. Por volta das 6h53 da manhã, as câmeras de vigilância do motel registraram quando o casal decidiu pular o portão. Primeiro, a mulher consegue escalar e sair para a rua. Em seguida, o homem faz a mesma coisa enquanto corre em alta disparada. Pelas redes sociais, é possível visualizar os valores de estadia no motel. O quarto que dá direito a uma hora tem valores a partir de R$ 60,00. Já a suíte mais cara custa R$ 130,00 por duas horas. As informações são do Top Media News.